Vem na fé que mora, na mesma rua que eu, com ela ninguém namora, sozinha sempre viveu. Vem na fé que mora, na mesma rua que mora, sozinha sempre viveu. Será linda como outra qualquer, basta entender que eu lhe adoro, e o meu coração só me quer. Menina feia, não chore assim, você é feia pra ele, mas é a mais linda, menina pra mim, linda pra mim. Menina feia. 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 Vieram te dizer Eu posso até morrer Pra você Tanto pra você Tanto pra você Tanto pra você